DJ Serginho e Fanta Vieram me dizer, vieram me contar Que você está saindo com outra em meu lugar Mas não vou aceitar, essa situação Vai ver o sol nascer quadrado e vai comer na minha mão Foi não, foi não amor Isso é conversa, isso é papo, é caô Foi não, foi não amor Isso é conversa, isso é papo, é caô É que eu larguei agora, estava trabalhando Estou muito cansada, amor, não fique incomodando Pois saiba que eu te amo e posso te provar Mas se continuar assim o nosso amor vai acabar Essas suas amigas vão nos separar Estão afim de mim, por isso foram inventar Não foi amiga não, foi um amigo seu Das suas mentiras quem não cai mais sou eu Não foi amiga não, foi um amigo seu Das suas mentiras quem não cai mais sou eu Quem muito escolhe, com nada fica Sozinho um dia vai ficar Aí vai ver, vai aprender A uma mulher de casa respeita Só falam mal de mim, isso é inveja Só porque eu sou DJ Serginho Falando de amor Vieram me dizer, vieram me contar Que você está saindo com outra em meu lugar Mas não vou aceitar essa situação Vai ver o sol nascer quadrado e vai comer na minha mão Foi não, foi não amor Isso é conversa, isso é papo, é caô Foi não, foi não amor Isso é conversa, isso é papo, é caô É que eu larguei agora, estava trabalhando Estou muito cansada, amor, não fique incomodando Pois saiba que eu te amo e posso te provar Mas se continuar assim o nosso amor vai acabar Essas suas amigas um dia vão nos separar Estão aflitos em mim, por isso foram inventar Não foi amiga não, foi um amigo seu Das suas mentiras quem não cai mais sou eu Não foi amiga não, foi um amigo seu Das suas mentiras quem não cai mais sou eu Quem muito escolhe, com nada fica Sozinho um dia vai ficar Aí vai ver, vai aprender Há uma mulher de casa respeita Quem muito escolhe, com nada fica Sozinho um dia vai ficar Aí vai ver, vai aprender Há uma mulher de casa respeita Quem foi inventar pra você? Quem são os seus caras? São seus amigos? Tá certo, grande amigo Tchau, 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 tchau